Estamos aqui ao vivo, direto da drogaria FIA, um tumulto aqui na porta, criança presa dentro do carro, é um carro de placa KXS 1485, tumulto generalizado, vamos mandar isso aqui para a folha de vozes, entendeu? E o tumulto está terrível aqui na frente, daqui a pouco vai chegar aqui a polícia, vai chegar todo mundo, tumulto terrível aqui ao vivo, alô vocês do jornal. Me espera gente, me espera, está aberto. Ela está chorando e está suando. Não, não é não, o chaveiro já está aberto. Aqui tem uma brecha aqui, ó. É melhor quebrar que a brecha. Já abriu? Abriu. Já abriu. Abriu, abriu. Sempre abriu. Que responsabilidade. Vamos lá. Olha o bebê que está agarrado. O estado da criança presionada. Ao vivo aqui, direto da drogaria FIA, o centro de vozes, ao vivo para a folha de vozes. Obrigado. Obrigado.